Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje, né, Sabadou, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, pra começar, eu quero falar da loja de itens. Ontem à noite apareceu, então, a dança, a famosa, né, dança Macarena. Exatamente, né? Essa dança foi lançada no jogo, então, se você, né, tá afim de comprar, né, aproveite pra adquirir agora mesmo na sua conta. E, aproveitando já que o assunto da loja, vale lembrar vocês, né, que hoje é sábado, ou seja, hoje à noite, tem grande possibilidade de novos itens serem lançados. Então, eu estou mostrando na tela para vocês todos os itens que já foram encontrados nos arquivos, mas, até o momento, né, não chegaram no jogo, quem sabe hoje à noite, alguns deles apareçam na loja. E, se você quiser comprar qualquer item me apoiando, eu ia ficar muito grato mesmo se você colocasse meu código Vagabito na opção de apoio em criador, não custa nada pra você, né, como eu sempre falo, você pode apoiar quem você quiser e, se você me escolher, eu ia ficar muito feliz mesmo com o seu apoio. E, também, já quero avisar, né, que hoje, aqui no sábado, na minha cidade, tá muito, muito frio. Não vou mentir pra vocês que eu queria estar embaixo das cobertas nesse exato momento, porque, é sério, tá muito frio aqui. Então, se você quiser, né, apoiar o canal, eu ia ficar muito grato com isso. Mas, enfim, né, brincadeiras à parte. Mas, outro assunto que eu quero comentar é a respeito do convite oficial que a Epic Games colocou nas redes sociais a respeito, né, do evento ao vivo do show dos aliens. Olhem só o que eles colocaram no Twitter. Convite, marca aí na agenda. Evento, comemoração do verão cósmico. Quando? 22 de junho, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, onde costa convicta. Ou seja, 22 de junho é na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Brasil. Não é um horário muito bom, né, sei que muitas pessoas vão estar ocupadas, vão estar estudando, trabalhando nesse horário e não vão poder acompanhar esse show ao vivo. Só que vale deixar bem claro, né, que esse show não vai ser de extrema importância, como foi, né, por exemplo, o Travis Scott, do Marshmallow. E eles colocaram, né, no horário do meio de semana. Então, por isso, né, que acho que não vai ser tão importante assim. Se fosse um evento muito insano, com certeza, eles vão ter colocado no fim de semana, tá ligado? De qualquer forma, se você estiver disponível nesse horário, né, aproveite pra acompanhar, né, esse show dos aliens, aí na Costa Convicta, às 10 horas da manhã, na terça-feira. E outra coisa a respeito do show, é que, pelo jeito, vai dar início a um evento, né, dos aliens, com temática de alien, pelo menos, que vai durar duas semanas. Logo em seguida, olhem só o que tá escrito. As festividades incluem novas tarefas, novas recompensas e muita diversão com seus amigos. Estamos ansiosos para compartilhar com vocês mais sobre essa festança de duas semanas, que começa no dia 22 de junho. Então, esse evento, né, com temática de alien, vai começar, vai ter abertura, né, por conta desse show ao vivo, e vai durar duas semanas. E aqui eles falam, né, que nesse evento, então, vai ter novos desafios, novas recompensas grátis e também muita diversão com os amigos. Quais amigos, eu não sei porque eu não tenho, tá ligado? De qualquer forma, a notícia boa é que vai ter, né, desafio com recompensa gratuita nesse evento, que vai durar duas semanas. Aí você me pergunta, Vagabes, quais vão ser as recompensas grátis? A gente não sabe até o momento, tá? Mas um lembrete é que, como esse evento vai começar na terça-feira, provavelmente na terça mesmo, né, de madrugada, vai ter uma atualização massiva, e as recompensas vão ser vazadas pra gente, né, de fato. Elas vão ser colocadas nos arquivos do jogo. Então, fique ligado, né, provavelmente as recompensas vão girar em torno aí de envelopamento, quem sabe uma picareta, mochila, alguma coisa assim, tá ligado? É muito difícil a Epic Games colocar uma skin, né, como recompensa de evento, mas eu acredito, né, que pode ter uma recompensa legal nesse show, né, de boas-vindas dos aliens. Quem sabe, né, uma música do lobby, uma picareta, isso aí é muito legal, mas a Delta, tá ligado? Mas de qualquer forma, né, claro, a gente não sabe quais de fato vão ser as recompensas, mas já fique ligado, né, se você gosta bastante de evento, né, com desafios, recompensas grátis, o evento vai começar na terça-feira, e se você estiver disponível, né, às 10 horas da manhã, vai ter, então, o show aí na Costa Convicta com temática dos aliens. E outro assunto importante que eu separei aqui é sobre a modificação, né, que vai ter no mapa, no Castelo do Coral. Eu já comentei, né, que esse local vai ser removido do mapa muito em breve, e o Ian Zitz comentou no seu Twitter alguns vazamentos bem bacanas a respeito do assunto. Olhem só o que ele escreveu aqui. O Castelo do Coral será dominado pela organização O.I. quando ele for destruído, e um novo local pertencente a ele chegará em cima dos escombros e da cratera que se formará por lá. Ou seja, pelo jeito, vai ter um local bem importante na onde se encontra agora, Castelo do Coral, que vai pertencer à organização O.I., tá ligado? E logo em seguida ele fala, né, a respeito do personagem Quimera, que pelo jeito vai aparecer nesse local. Só que um detalhe desse personagem é que, de acordo com o Ian Zitz, ele vai estar disfarçado com alguma skin no novo local para espioná-los fora da cratera. E alguns diálogos, né, com esse personagem já foram vazados. E esses diálogos ele colocou nessa imagem. Olhem só, quando você vai falar, né, com esse Quimera, ele vai começar falando, Olá, meu companheiro humano perfeitamente normal. Aí você fala, isso foi estranho. Aí ele comenta, Haha, preciso de nutrientes. Não me sinto bem quando não tenho comida. Aí tem duas continuações possíveis. Se você fala, tanto faz, a conversa termina. E se você responde, qual sua comida favorita? Ele fala, comida para gatos, com sabor de atum. Aí você, né, tipo, só estranha, né, continua ali com três pontinhos. E ele complementa, Acho que acabei de estragar o meu disfarce. E logo em seguida ele se transforma de volta em um alienígena. E a animação dele se transformando também foi vazada, que é essa animação que estou colocando aí na tela para vocês. Então, basicamente, lá no Castelo do Coral, né, vai surgir um local pertencente à organização OAI. E bem perto do local, né, vai ter esse personagem Quimera, que ele vai estar disfarçado. E quando a gente conversa com ele, ele acaba explanando, né, o seu disfarce. E ele se transforma no próprio alienígena. E pelo jeito, então, né, alienígenas gostam de comida para gatos. E isso já tinha meio, né, sido revelado para a gente no início aí da temporada. Porque a gente pode encontrar, espalhado pelo mapa, muitos contêineres de gato. Até no centro do mapa, né, a gente pode encontrar comida para gato. Então, basicamente, o Meowth, né, divide a mesma comida aí que os próprios aliens. E, manos, olhem só. Uma parada que eu percebi ultimamente a galera fazer é misturar as pernas da Shang-Li com outras skins. Eu nem preciso falar, né, por que as pernas da Shang-Li. Porque, né, como dá para ver, auto-explicativo, né, desde quando a skin foi lançada e isso chamou muita atenção aí da galera, né, espertinha aí na comunidade. E olhem só, um exemplo disso é que o usuário, né, fez então a mistura das pernas da Shang-Li com a skin da Brute Ganner, que é uma skin que muita gente gosta. E olhem só como é que ficou. E, manos, eu espero que a Epic Games não faça mais isso. Porque as pernas da Shang-Li já chamou tanta atenção na comunidade que se colocar aí mais skins no jogo, a galera, né, vai começar nem a prestar mais atenção no gameplay, né, vai começar a prestar mais atenção na própria personagem. De qualquer forma, né, tá aí, então, aí, né, a galera, né, fazendo misturas aí, né, muito loucas da perna Shang-Li com outras skins. Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça mais, porque vamos combinar, né, que a galera que usa skin da Shang-Li, né, praticamente nem presta atenção aí na própria gameplay. E para finalizar, então, o vídeo, manos, eu separei aqui uma curiosidade de datas, né, que eu sei que vocês gostam bastante. Quando eu comento, né, aí uma data de aniversário de algum evento, de algum item, quando foi lançado um tempo atrás. E hoje, para quem não sabe, dia 19 de junho, completa exatamente 3 anos que a bomba de fedor chegou no jogo. Sim, esse item também chegou há muito tempo atrás, lá em 2018, né, realmente, há muito tempo mesmo. Se eu não me engano, foi durante a quarta temporada, aí, do primeiro capítulo. Então, tá aí, né, se você jogava na época que o item lançou, ficou um bom tempo no jogo. Na temporada passada, o item, né, voltou, de certa forma, né, quando a gente utilizava com o arco, tá ligado? Não voltou o item em si, mas apareceu, né, junto com o arco. E eu sei que o pessoal, né, gosta muito até aí do item, da bomba de fedor e tudo mais. Então, comenta, né, se você sente saudades do item ou não, né. Enfim, de qualquer forma, parabéns, bomba de fedor. Hoje, né, completa há três anos, aí deixa o lançamento no Fortnite Battle Royale. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. E pra você ficar ligado, então, né, que já nessa próxima terça-feira, dia 22, vai começar, né, um evento aí de duas semanas com temática alienígena, que vai ter, né, novos desafios, recompensas grátis, com certeza. Uma parada que a galera gosta muito. E também, né, se você puder acompanhar o show ao vivo, né, que vai dar início a esse evento, vai acontecer às 10 horas da manhã, lá no palco, né, no centro aí da Costa Convicta. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui! Tchau, 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 tchau. E aí